Em comemoração à Semana do Meio Ambiente, Juizado Volante Ambiental e Secretarias Estaduais de Meio Ambiente e de Educação apresentaram aos alunos de escolas públicas o jogo Rebojando, uma brincadeira divertida criada pelo Juvan que ajuda na conscientização. E é nesse cenário ecológico que estudantes de Cuiabá e Vazia Grande se juntam para testar o conhecimento ambiental com o jogo Rebojando. Aqui as crianças têm a oportunidade de aprender também sobre o ecossistema de Mato Grosso, em especial o Pantanal e tudo isso brincando. É bom. Está gostando? Estou. O que você está mais gostando desse jogo? É jogar o dado. E responder as perguntas, o que você está achando? Legal. O jogo é composto por perguntas e respostas. A pergunta é, o que é, Sara? Nele há um caminho que deve ser percorrido pelos jogadores, que é praticamente uma viagem pantaneira. Quem vence, ganha um jogo igualzinho a este, só que menor para levar para casa. A competição é divertida e acirrada. Na hora da pergunta decisiva, Josué fica atento para responder corretamente. Então, A, afluentes, B, nascentes, C, efluentes. Qual é? B, nascentes. Nascente? Tem certeza? Certeza? Já viu a nascente? Já. A água é limpa? É muito limpa. Tem que proteger? Tem. Porque senão não tem mais rio. Senão acaba a água. E a água? A água é preciosa para todo mundo, porque se é água a gente morre. Sim. Ok. Uma brincadeira divertida, mas séria, que ajuda a tornar os alunos defensores da natureza e conscientes quanto aos crimes ambientais. Quando você trabalha com crianças, você precisa usar essa forma lúdica, essa forma sensorial, vivencial, porque isso faz com que a criança, de fato, ela consiga absorver e entender e também colocar em prática aquilo que é aprendido no lúdico. O Rebojando foi criado pelo Juvan e faz o maior sucesso por ser um jogo regional, mostrando as peculiaridades de Mato Grosso. A gente vê o entusiasmo dessas crianças, né? É uma forma nova, um jogo diferente, onde a gente proporciona conhecimento, informação, aprendizagem e que isso seja uma boa semente que seja plantada para que possa haver uma melhor defesa do meio ambiente. Música Música